E aí E aí Bora marcar um lugar para nós A gente não morre Bora aqui embaixo Aqui ó Esse lugar é difícil de ir Por isso mesmo que não tem muitas pessoas Que vai, bora, pulei Normalmente você vai ver a gente Vindo pra cá, você vai ver Vai vindo Um, dois Escreveu rápido Vamos lá Já vi logo um pouquinho Olha Nossa, eu já tô morrendo Olha Desceu mais um trouxa aí Ai sério que não tem nada Tem bola O soldado Eu vi lá O negócio Sai os paraferas Ai eu também já aconteceu isso comigo Ai Ah velho Tem gente aqui Tem gente aqui Na verdade tá comigo Tem dois Eu vou tentar abasar daqui E aí Tem gente ali Nunca e alguém tem uma para mim e eu tô só com um 3 entãozinho pelo menos aqui também e tava vindo daí da frente o cara tava armado tava e aí e aí e e aí e aí e aí e aí e aí nós não é perna não quase poder um bagulho falando essa granada Mano, eu tô sem arma, velho, que desespero Agora tem um cara aqui dentro, quer ver? Olha o meu zé Tem um cara aqui, ó, comigo aqui, ó Dentro da cave aqui, ó, tem dois Aqui em cima aqui, ó, tem dois Derrubei um Peguei um E na frente Ah, tô sem vida Peguei ele, peguei ele Não dá Mata Se tiver atadura, dá pra mim, tô sem nada Eu não tenho nada Não tem nada Bora pra safe, vamos? Eu tô com muita pouca bola, velho, bora Eu também, você tá com nove Tô com onze, só, velho Aqui tem uma mini casinha, aqui não vai tentar lutear Vou arrastar Normalmente assim, no lugar é mais difícil, tem arma lendária, épica Já fui duas vezes, já Lugares assim, já teve duas épicas Ô, baú Onde eu não sei Onde eu não sei? Tá lá, não, tá aqui Tá vindo a chuva, hein Tá, tá com quantas vidas? Tá com quantas vidas? Toma a saudade Quem falou Tatiana ou André? Quem falou Tatiana ou André? Tatiana ou André? Eu Eu, ainda falo eu, Tatiana Não é, falar eu é foda Tá bom, sai do último aí, pessoal O que fez? Ô, o que fez? Sobratadora Sobratadora Me dá aí, porque eu tô sem vida também Toma Vou ver Vê que tem uma caseira Vamos ver o que que tem lá Mano, tô com muita pouca bola, velho A bola que tem um bom aqui é de 12 Ô, tem cafezinho aqui Quem quer cafezinho? Doze eu tenho, doze Putz, cafezinho, cafezinho Cafezinho, mano? Eu troquei ali, menino É, eu chamo de cafezinho a armadura É colete, mano É tipo um potinho Que colete, mano, cafezinho, velho Tem uma doze aqui Tem um colo Toma aqui cafezinho aqui O leite Sei lá Ninguém vai querer não? Não, vou pegar Não Eu já tenho, pô Ô, caralho É quebra aqui no negócio Ah, velho Pera aí, pô, faço a escada aqui pra vocês Faço a escada lá Agora tudo Fome de, de baú O que foi isso, velho? Eu pei minha doze aqui Eu pei minha doze aqui Essa doze aqui é forte Fica aí Ó, o cafezinho aqui comigo, hein Toma aqui, cuidado Cadê tu? Cadê tu, cara? Cadê tu, cara? Bora, Leandro, a casinha aqui debaixo, velho Vai, Leandro Vai, tomando o cafezinho, velho Deixa o doze aí, tá Ah, mano, tô indo aqui sozinho, vai nadar Fechou de novo, hein Bora, fechou de novo Não foi pra nós Granada, mais cafezinho, mais cafezinho Pega, pega e me dá Aqui, tá Aqui, tá aqui, só vim na casa O que você pegou? Não é nem ciência, então Olha aí no alto Ah, tô indo aí É embaixo, andar de baixo E aqui tem uma metralhadura aqui, parecendo com a 47 27 Bebê Ô, vamo aí, mano Pera aí Pera aí Tô namorando aí, porra Para mais, porra Ah, caralho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, um sifio lá no frente Deixa eu ver aqui eu me fio Pula É nóis Deixa eu ver É nóis contra 31, cara Tem umas casinhas que eu vou dar uma olhada aqui do lado Nessa aqui também Eu quero M4, velho É M4 Bota aqui, tá difícil Aqui Uma 12 vezes de novo Tá muito mais 12, velho Vou dar uma olhada aqui, né Aqui, ó Qualquer Queira Deixe aqui comigo? Nó Deixe aqui e aí o qual acompanha aqui pô a gente vai sair daqui então vai para cá e se além de editar e quem falou que tem gente Andréia ou Tatiana o Tatiana E aí A gente aqui tá explorando, acho que já, não. Ó, tá ali, ó, tá ali, ó, tá lá no 75, vai sair atrás da pedra ali, ó. Tá atrás dessa pedra, ó, saiu aqui, ó. Tá onde? Sai ali. Tá longe pra caralho, mano, não pega nem fudendo. Atrás, atrás, pessoal. Acertei. Matou? Não. Ele vai ficar no gás. O bobo aqui, ele fica no gás. Nossa. Ele tá com um rocket. Sorte que ele errou, mano. Vamos pra caralho. Deixei ele, ele tá ali, ó. Ele tá lá ainda? Tá lá ainda. Tá. E sniper? Desceu, desceu. Tem o aqui do lado, ó. Tem o aqui na direita, aqui, ó. Esquerda. Direita ou esquerda, cara? Me fole. Ele, ó, logo. Mataram ele. Não, tem esquerda, tem esquerda. Isso não tá só, não. Tá no N, tá no N. Aí, tá isso aí. Tem um squad inteiro no N. Esquadro inteiro no N. Eles vão flanquear, nós. Queima. Tá no N. Ele tá minha. Tomou dois tiros de... e aí e 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 a construção ele tá fazendo uma base para ele o número das garfas vem cá, vem cá, vem cá SW, SW vem cá, vem cá vem cá, vem cá vem cá, vem cá não, vem cá só com a ROKT só com a ROKT lá na base desse cara só com a base cai caiu cara da ROKT tem cara no SW e não dá tem gente aqui tem gente aqui tem gente aqui tem muita gente aqui tem dois ali comigo era pra você vir o Andrei, pra você pegar a ROKT ah, moleque ai foi um zero sentimos a gente ficando foram mais um foram bem ah, os cara tá tudo de Sniper tem dois Sniper ali, mano a gente ia um uma